Olá pessoal, boa sexta-feira aí pessoal, beleza? Olha lá o gol. Vamos ver esse lance aí pessoal. Começou agora pessoal, pelada dos amigos aí pessoal, 0x0, primeiro tempo, comecinho, comecinho. Beleza pessoal? Uma boa sexta aí para vocês aí. Vamos acompanhar aí a pelada dos amigos pessoal. A de ontem foi a dos veteranos pessoal, foi muito bom, pelada boa. Beleza pessoal? Vamos lá acompanhar aí, dê seu comentário, compartilhe pessoal. Se gostar do vídeo aí, se não for inscrito, se inscreva e compartilha pessoal. Beleza? Pelada dos amigos aí. Está mesclado de novo. Acabaram com o peguinha que está rolando aí. Beleza pessoal? Olha lá o Ricardo na bola ali. Para a Rafinha. Olha lá pessoal, a foto aqui, a primeira foto aí, time amarelo. Torchinha na bola, penteado novo. Penteado novo, autorizado. Quem vai bater? Rafinha, o tocha. Tocha. Eita lá. Que defesa da porra de doga aí agora. Rasteirinho. Beleza pessoal? Vai lá pessoal, vai lá. Olha o contra-ataque aí. Eita porra Del. Del levou a queda da porra, caiu por cima da bola ali. Bora Dugla. Defesa sair de Dugla aí. A falta aí de tocha. Olha lá, tocha na bola ali aí. Impedida ali. Impedida pessoal, já era. Olha lá, Marcelão na bola ali. Passe errado ali, de novo ali. Olha, Pité. Olha, Pité. Olha lá, a plana disso ali. Vamos ver se vai pegar. Pegou mesmo. Pegou. Olha lá o gol. Eita porra. Olha lá o gol. Vai, Marcelo. Na trave, porra. Eita bichinha ali. Olha. Olha o golaço aqui assim, ó. Se não fosse impedido ali, ó. Zero a zero, pessoal. Primeiro tempo já tá a cinco. Dois times atacando. Zero a zero, pessoal. Tem uma falta aí, pessoal. Meio do campo ali, com certeza vai pra área. Ricado lá na bola. Autorizado. Vamos lá. Ah, soco todo mundo. Lateral ali. Agora ficou o jogo mais pegado, pessoal. Tava um perninho da pôr, time amarelo. Só queria jogar com a galera, time amarelo. Time azul com a turminha também, time azul. Agora misturou. Tem da semana passada e foi um jogaço. Beleza, pessoal? Só o futebol já de prazer, pessoal. Melhor dar pelada aí. Foi o que aí, branquinho? E foi aí, branquinho? Aquele lado de lá, o pior lugar pra jogar, aquela parte lá de lá. Cheio de ludo. Olha lá, olha lá. Vamos contra-ataque aí. Bola do Pité. Pité de vez em quando gosta de fazer umas gracinhas assim de longe. Pra fora, pessoal. Pra fora aí, ó. Zero. Zero, pessoal. Zero a zero ainda. Afinha lá do outro lado. Vamos! Agora eu pitei isso. Ai, eu vou para Barucalia. Ai, eu vou pegar. Eu fico de Barucalia. E então pode ir. E aqui, eu vou ficar. Então vai na hora o dia. 来am, eu vou pegar. O que é isso? 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 O que é isso?